Então galera, acabou com o telefone, deu um probleminha aqui, eu não consegui gravar fazendo Mas olha, ficou assim, porque já existe o sombrite, eu tô aqui na minha vizinha, né? Mas ó, aí ficou assim, ó, bem protegido, protegi pra cá também, ó E aqui, olha essa lindeza, galera, olha essa maravilhosa É a primeira floração dela, deu uma haste floral pro lado e outra pro outro lado, além dessa daqui Então são três hastes florais, né? Que maravilhosa Aí, protegi elas bem pra cá, protegi elas bem pra cá também Porque aqui pega parte das vandas, de endobrio também Então foi isso, eu espero muito que vocês tenham gostado Se você gostou, já larga aí seu like, se inscreve no canal Compartilha o vídeo nas suas redes sociais Eu vou deixar escrito aqui, ó, o tamanho da lona que eu comprei E o que ela protege, que é o V, se eu não me engano É alguma coisa assim, vou deixar escrito aqui pra vocês, tá? Um beijo, uma ótima semana, fica com Deus Fui, tchau! Oh!